Não, eu não vou enxergar, não. Não é porque é bom, então, olha aqui como vai. Nós já estamos ao fim. Menino, isso é muito feio, menino. Quando eu solto a cara, o pessoal diz isso, somos parecidas, tá? Olha, a gente está no TikTok lá em cima e estamos aqui no YouTube de novo, tá? Com muita alegria, muita felicidade. Agradecer a Tininha, ela falou, você não fale um palavrão no meu canal. Não vou falar, mas sem querer já entrou um ontem. No Caras e Bocas e Bicos. Peraí, Regiane, que eu vou abrir a nossa... Peraí, deixa eu fazer um negócio aqui. Pra gente ver melhor. Ó, não está por quieto, ó. Começar a live... Bota eles pra lá. Gente, é começar a live, eu não ia botar nem com isso. Não, mas dá pra não. Ah! Olha, tomei um choque, hein? Cacete. Vamos lá que vocês estão me assustando. Ai, um choque enorme. Se eu já não sou, ó. Se eu já sou elétrico agora, vocês vão ver como vai acontecer. O choque tá ótimo, gente. Pelo amor de Deus. Sei lá. Não, apareceu um choque. Não foi um choque. Pronto, boa noite. Tic-toc. Beijo pra vocês. Então eu decidi fazer a live em pé aqui pra vocês darem presente pra gente. E claro, deixa eu abrir aqui o negocinho. Não... Aproveita, aproveita, aproveita. Peraí. Aproveita. Vem. Vem, minhas amigas, minhas queridas. Ah, afasta a televisão ali. Pra tomar choque? Tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic. Olha, vai pra lá, perna de barata, vai. Pode calar a perna de barata. Papaco é um lódio, um santo. É um cachorro de filo trato. Ele é induzido. Pra, como é que é? Como é que fala, gente? Pra variar, a loucura tá instalada. Isso. Papaco, como diz a tia Rebeca, é um osso de filo trato. Educado, não come comida de ninguém, né? Tá sempre numa boa. Cansou, meu? Nossa senhora. Cara, peraí, deixa eu fazer só um negócio aqui, mano. Gente, ele tomou conta do meu canal. Ele tá mexendo em tudo. Foi. Reformulando, postando vídeo. Olha que delícia. Se inscreve, gente, no canal, tá? Isso, por favor, porque agora... Se inscreve nesse canal aí, por aí, com as manas. Isso. Isso mesmo. Ó, ó o que vai aparecer. Rosangela Carvalho, tomou vinte reais. Saúde ao ano, meu amor. Ah, isso aí. Adoro. Adoro também. Beijo aqui no Tik Tok. Bom, gente, olha o seguinte. A aula vai ser com a bola. Mas quem não tem bola, pode usar uma cadeira que eu vou mostrar aqui. Que é uma cadeirinha que eu tenho aqui. Pode ser cadeira comum, cadeira de jantar, né? De preferência, uma cadeira que você consiga ficar com a sua perna desse jeito. Olha só que legal. A gente tem que fazer live no Tik Tok. É claro. Vamos fazer todo dia agora. O quê? Ganhamos presentes? Que legal. Ilumina a galerinha de presentes. Ah, que da hora é isso aí. Obrigado pelo presente aí no Tik Tok. Ó, deixa eu abrir aqui o... E aí, gente, para aparecer, é desse lado aqui, nesse QR Code verde que está do lado da Yara. Aparece aí em cima. Aqui? Não, é. Aqui. É difícil isso. Nossa, gente. É difícil eu me fazer. Prazer pela lousa. E na nossa lousa de doações, eu quero agradecer a Ivete Silva, quero agradecer a Janete da Silva e quero agradecer a Maria Lucineide Ferreira. Beijo. Obrigado pela doação, viu? Olha, e desse lado aqui, ó, você fala com a gente, nesse daqui, tá? Aqui é o nosso WhatsApp, você conversa com a gente, você tira a sua dúvida, você também pode ajudar porque é o nosso, né, QR Code. Gente, ajuda o canal. É, porque a gente se mantém aí. E agora, durante um período longo, estarei no canal da Yara. Duas coisas vão acontecer, vocês vão ter que vir aqui pra assistir, tá? E ajudar a aumentar a quantidade de horas do canal da minha irmã, pra ela ganhar dinheiro nesse canal aqui. Que a nossa ideia é essa. O meu erro em ter feito uma live colocando um conteúdo que era de outra emissora, me fez entender que era pra eu fazer isso que eu tô fazendo agora, pra impulsionar o canal por aí com as mãos. Eu devia ter feito isso faz tempo, né? Mas é o seguinte, como deu esse problema, você que tá assistindo agora aqui na live, para o link lá no grupo, já? Mandei. Você que tá assistindo aqui na live de agora, você vai ver tudo sem comercial, ok, maravilhoso. Depois essa aula vai lá pro meu canal, que só assim que eu tô conseguindo fazer. Porém, aconteceu uma questão. Só estou conseguindo colocar vídeos longos para membros. Não sei se faz parte do bloqueio, sei lá. Ah, com certeza. E vídeos curtos, abertos pra todo mundo. Aí tem gente que pode achar que eu tô fazendo isso pra ter membro. Não é, mas por favor, gente, seja membro lá do canal. Saúde ao Alívio, que são vocês, membros, que ajudam tudo também. O que que é isso? Deslize. Mandou deslizar? Pra mim ver alguma coisa? Pode deixar. TikTok folia. Bom, vamos fazer a nossa folia agora. Cara, eu nem liguei o que vai ser a música. Pera aí, gente. É aqui. Simbora, hein? Isso. Tá conectado? Será? Direito? Gente, vocês vissem como que tá aqui. Eu vou gravar aqui. Eu vou mandar. Ah, sim. Todo esse negócio aqui que a gente tem que fazer pra conseguir. Isso é vocês. São vocês que ajudaram a melhorar tudo isso aqui. São vocês que me ajudam a estar aqui, nessa casa. Fazer o que eu preciso fazer. São vocês que me ajudam a ajudar a minha família. Então, por isso que eu me mantenho aqui também. Porque vocês acreditaram, vocês ajudaram muito mais. Muito mais do que todos os alunos que eu já dei aula. Vou até ir pertinho da câmera. Professor, vai ter MIT? Vai ter MIT. É que eu não abri ainda porque eu não comecei a aula. Eu vou abrir a MIT quando eu começar a aula. Tá? Pra vocês estarem comigo até o final. Por que eu vim aqui próximo da câmera? Porque vocês aqui do YouTube não deixaram o canal Saúde ao ar livre se perder na pandemia. Porque o professor Mário quase se perdeu na pandemia. Porque todas as pessoas que eu já dei aula, que eram muitas, vamos dizer, umas 300 pessoas. Só duas. Somente duas. Uma já falecida e uma outra viva. A Cristina e a Cleusa. Que me ajudaram o tempo todo da pandemia. Porque os outros alunos, nem um alô professor, tá tudo bem. Então, aonde eu tenho que continuar? Com quem nos valoriza. Esteja ao lado das pessoas que te valorizam. Que te dão amor, que te dão carinho. E que te dão respeito só. Não só na hora que precisa de você. Mas quando a pessoa não tem você. Porque eu percebi que eu fui um mero serviço nessas pessoas. E vocês não. Vocês falaram, não professor. Vamos continuar com o canal. E aí, vocês mantiveram aqui. Por este motivo, que eu insisto com o canal. E só aqui estarei. Pretendo que isso seja assim. Tá? Bom, vamos abrir aqui a música. Deixa eu ver o que eu vou usar. Para adiviar. A bola faz na cadeira. Isso, que eu vou mostrar como vai ser. Tá, gente? Inclusive, eu vou iniciar na bola. Eu e a Yara. E depois eu inicio na cadeira. Deixa eu abrir o MIT já. Lembrando, meninas, do MIT. Que o endereço do MIT mudou. Tá? Ele mudou. Não é mais o mesmo endereço. Tá? Porque eu deixei vazar. Sem querer o endereço. E não importa. Tá? E sempre que... Estão chegando. A TIEM já tá lá na bola. TIEM! Boa noite, querida. Maravilha. Ó, deixa eu tirar só esse som daqui. Da televisão. Nossa, Adri, aqui tá um calorão. Acho que não vai chover, não. Também acho que não. Olha a mamãe da TIEM lá atrás. Olha. Ai, ai, olha lá. É, chegando lá de Portugal, beijo pra mamãe dela, que qualquer dia eu vou ver ela fazendo ginástica com a gente. Beijo, Ana. Beijo, Ana. Bom, vamos lá, gente. Ó, lembrando sempre pra quem não tem a bola, pode usar a cadeira. E sempre sentando em cima do pininho da bola, tá? Esse pininho aqui, ó. E outro detalhe. Essas ranhuras aqui, sempre paralelas... Paralelas? É, paralelas ao chão. Certo? Porque, querendo ou não, é uma bola que não é uma bola. Que ela... Não é... É esquisito, porque uma bola não ficaria parada no mesmo lugar sempre. Então, se eu fizer assim, ó, ela volta. Porque ela tem um beijo aqui e é anti-estoro. E, claro, durante a aula, colocarei pra vocês o link dela. Durante a aula, não. Depois eu coloco aí o QR Code pra comprar a bola, tá? Como é uma coisa nova, eu não consigo fazer isso aqui no canal da Yara. Bom, parece que tá dando certo. É, estamos aqui e vamos lá. Vai a pesquinha na bola? Sim, tudo na bola, tudo na bola. E o pessoal na cadeira. Muito bom. Olha. Se estica lá. Perca. Pegou na bola. Perca. Pegou um negócio na bola. O que é isso, papá? O que você pegou? Pegou isso aqui, papá. Estica. Não, não pode comer isso. Aí, joga lá atrás. Estica. Cadê? Vem aqui, papá. Estou com ele. O que está isso aqui, papáquinho? Vem, solta isso. Muito bem. Aí. Puxa na frente. Não, está ótimo. Abre o braço. Nossa, meu. Vai, vai mais atrás. Estou doido. Isso. Aí, troca. Está doido? Ah, eu não estou na carga. Não, não estou na carga. Vai. Para sentir, deve aumentar meu treino. Abriu. Puxa lá. Como é que está o som aí, gente? Me fala se está bom, se está ruim. E aí, o Tik Tok. Eu, o Egito. Boa noite. José Santos. Boa noite. Danas. Boa noite. Puxa lá. Joga a chameleza mais para frente. Vai, vai solitando. Aí. Aí, joga. Puxa lá embaixo. Empurra lá atrás. Muito bem. Vai lá do lado. Achei que veio lá atrás. Pela atrás, papai. É, meu filho? Espera aí. Troca de lado. Vem. 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 Vai lá atrás. Vai. Não. Vai. Vai. Isso. Tati. Chegou, né? Pelo amor de Deus. Aê. Muito bem. Vem de dois lados, né? Puxa lá. Segura. Isso. Trocou. Aí. Muito bem. Estica. Vai lá na frente. Aí. Lá na perna. Troca de perna. Para no meio. Ai, já faltam as costas. Respira, soca. Aí. Voltou, voltou, voltou. Espirou. Para com o Xerina. Chocou. Descobrou. Descobrou. Ah, subrou. Aí. Balança. Olha que acabalhado aqui, ó. Vai. Outro Xerina. Chacabéria, viu? Vem, Mufinha. Vem. Ai, gente. É uma delícia a outra bola. Vai. Pronto. Sua heterótica. Vai. Escorra. Vai. Isso. Isso. Esse exercício da bala trabalha muito a musculatura da coluna, gente. Aí. Joga à frente. É uma sensação muito boa. Vai. Porra, frente à barriga. Joga o pé lá na frente. Está muito lá atrás do pé. Os pés lá na frente. Aí. Em cima. Soca. Soca. Isso. Isso. O pezinho lá na frente. Está muito atrás. Abriu. Isso. Isso. A Ana Patrícia está na cadeira. Isso aí, Ana. Empurra. Quem está na cadeira, só vai fazer aqui. Vai. Cinco. Lá na frente. Vai. Tá? Quem está na bola, ouça o balanço da bola. Vai. Vai. Correu para o canal. Seis. Segurou. Se não está ruim para a minha mãe, eu estou mantendo um truco, né? Vai. Barriga presa. Isso é difícil. Puxa a barriga. Isso. Sempre que a marcha solta. Isso. 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 Pode segurar aqui também. Tá? Vamos cair. Joga na frente. Frente. Isso. Soca, inspira. Soca, inspira. Sopra. Vai. Subiu. 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 Deixa só a bola. Não faz força no joelho. Deixa só a bola. É a bola que faz você se empurrar. Seis. Seja aí lá embaixo. E foi. Boa noite. Tricampos. Tricampos. Ana Sabrosa também. Lucie Vieira. Ana Sabrosa também. Lucie Vieira. Dona Lourdes. Vai. Soca. Isso. Vira. Isso. Joga no pente. Lembra que está com essa cara de cachorra cansada? Olha. Vai. 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 Maravilha. Tic-toc. Soca. Respira. Soca. Respira. Soca. Alternado. Barriga presa o tempo todo. Estitou a perninha. Um. Dois. Um. Dois. Isso. Um. Meu Deus. Um. Isso. Prenda a barriga. Mão na bola. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá atrás. Baixa. Baixa. Isso. 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 Mão na bola. Prende a barriga. Já vai no pente. Não tem mais. Cansa. É uma irólica. Eu criei. Eu que criei essa arma. Com essa bola aqui. É o chumli de bunda. Para quem não pode pular, tá? Mas é bem maior. Não tem mais. Vai, mano. Só balança. Não para. Voltou para o braço. Embaixo. Três e quatro. Vai. Seis. Sete. Oito. De novo. Vai. Três e quatro. Borde de toques. Lá na frente. Porra. Será que está muito baixo esse som? Não. Está ótimo. Ninguém me falou nada aí no canal. Mas aqui para a gente está ótimo. Não, não, não. Porra. É. Essa doença é ótima. Não, mais aperta o braço. Mais aperta. Ó. Viagem, viagem, viagem. Aí, vai. Soca. Soca. E nem silva com a noite. Gente do céu, estou morrendo. Faz na cadeira quem não tem a bola. Joga. Ó. Quem está na cadeira. Só isso aqui, ó. Gente, aquela pessoa que tem quase 100 quilos, 120 quilos. Faz na cadeira, ó. Não deixa de ser um exercício aeróbico. E se estiver muito cansado na bola, ó. Mexe só os braços. Olha a perna sem mexer na bola. Vamos lá. Vai. Sem pular. Só isso, ó. Mão na bola. Vai, ó. Sem balançar, ó. Tira. Ai, caixou. Desculpa. Joga na frente. Não. Não. Não, cara. Não, cara. Não, você vai lá para cozinhar, hein? Tá doendo a bunda? Puxa. Puxa no palmo. Vai, vai, vai. Isso. Sempre que a bunda, puxa a perna. Vou te levar lá na cozinha, bufinha. Vai. Três, quatro. Barriga presa. Isso. Cinco. Sete. Chute e cruza. Tá cansado? Chute e cruza aqui, ó. Mão na bola. Mão na bola. Isso. Cruzando, vai. Se não quiser balançar, só faz, ó. Isso. Isso aí, Ana Patrícia. Vem com a barriga. Deixa o pernão lá na frente. Balançou. Segura. Vira a sobra. Sem parar. Fica lá. Eu acho que essa bola tá pequena pra mim. Tá baixo, será? Tá sentindo que ia tornar? Não. Pega essa também. Gente, se amanhã eu não vou andar. Vai. Minha burra foi isso demais. Vai. Fica. Vai. Joga a perna pra frente. Vai. Vai. Você tem que encher mais esse, eu acho. Tem, tem mesmo. E empurra pra baixo. Foi. É a bola que te empurra. Sofa. 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 Lembrando que essa bola, a bola correta, aguarda até 200 quilos. Joga. Frente e trás. A última vez que você fez essa aula, você não consegue. Foi. 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 Fizou. Frente. Sofa. Sofa. Mais um oito. Aí. Vai. Vai. Mangão em cima. Cadê o nosso tindom? Faz um tindom pra mim aí. Curte a live, gente. Abre. Barriga preta. Banda baixa. Banda baixa. Abre. Segura. Segura. Banda baixa. Abre. Banda baixa. Abre. 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 Aí. Vai. Vai. Isso. Isso. Aí virou. Gente do céu, cansativo demais. Sofa. Vai. Obrigado, Inês Silva. Obrigado pela presença de todo mundo aqui. Vai. Bom, já estamos com 30 pessoas. Vai. 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 5, 6. Lá baixo. Esqueci de mandar, Inácio. Fazer o link lá e mandar. Vai, gente. Vai. 670 pessoas do Tik Tok. Vai. Vai. Eita, que as redes estão competindo. Salva, respira. Salva, respira. 5, 6. E parou. 5. Funda na bola. Funda na bola. E quem está na cadeira? Só aqui, ó. Tá? Quem está na cadeira, tá? Certo. Tira. Isso. Segura. Mão da bola. Aqui não tem muito equilíbrio. Mão da bola. Só para a espira. Pensa que a cadeira é maravilhosa. É, ótimo. Caramba. Vai. Vai. Vai em cima. Agora te segura um pouco. Ai, meu Deus. Barriga presa. Que isso? Sério? Joga à frente. Chuta. Chuta. E a sua atenção é todos nós. Obrigado, Inés Silva. Respira. Soca. E, gente. Gente, dança demais. Corra. Uh. Vai. Vai. Gente, pera. Gente, pera. Eu adoro nela. Vai. E. Estica esse braço. Fecha. Fecha. Dele. Esquerda. 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 Abriu. Força. Força. E cruza. E. Mão fechada. Imanete, boa noite Beijo, amore Essa aí eu conheço, Imanete da Marceira Beijo, querida Vai Foi no nosso encontrinho Ela e o maridão dela Botou Vai, vai, vai Vai, vai, vai Sim, sim Seja aí, puxou e empurra Se inscreve no canal Por aí, mas bora As lives vão ser aqui Um bom período Sim Sobe Sobe, espira Sobe, espira Vai Bora, tic-tac 1.300 pessoas assistindo Vai Mostra, gente Relaxa Força, frete essa barriga Mantenha o foco aí E frente Dentro e fora Puxa pro dentro e volta Vai Estira 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 E fora Barriga Barriga Tira, tira, lá pro lado, agora vai. Mola aí, gente, isso. Deixa seu like. Puxa em cima. Obrigado, Tik Tok, aqui. Vai. Lateral. E... Ah, mas daí eu não consegui. Vai. Sol, sol, sol. Ciro, 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 ciro. Um, dois, dois, dois. Embaixo. Uh! Obrigado, Elisa. Obrigado, Churu. Frente. Não dá pra mim chamar vocês pra entrar na live. É fora. Vai. Vai. E... Puxa a live, gente, do Tik Tok. Puxa a live, eu quero ver coraçãozinho subindo. Compartilha a nossa live no Tik Tok. Puxa aqui. Aperta, aperta no que? O Tik Tok, Rosinha? É. Manda a Rosinha, gente. Manda a Rosinha. Vai, vai. E vira. Olha pra frente, subiu o tom, subiu a cabeça. Só olha pra frente, gente. Vai, vai. Vai. Isso. Gente, parece que não, mas cansa muito. Ui. Vai, vai. Isso, isso, isso. O segredo da bola é não forçar o joelho, tá? Fica. Fica. Abre. Fecha. Abre. Fecha. Agora vai ser mais violento, tá? E abre. Ai, eu não consigo. Vai, meu Deus. Força. Vai. Vai. Aponta. Ui. Parou. Ai, meu Deus. Respira. Assopra. Respira. Assopra. Mais uma vez. Respira. Assopra. Muito bem. Só os chutes agora, hein? Certo, menino. Não, termina essa. Não, senhoras. Vai. Chuta. Barriga presa. Bom na bola. Chuta. Chuta. Chuta para os lados, foi. Vai. Puxou o gelinho na frente. Ai. Soltei a barriga. Cinco. Sete. Oito. Ficou. Chuta. Chuta. Vai. Tem que parar. Puxou o joelho. Puxa. Landa fundo. Apagou de prazeres. Tá bom? Obrigado. Puxa. 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 Cinco. Seis. Seis. Puxa. 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 com você. Vai. Não, senhora. Nossa, que sede. Cruza lá. Também estou bem sede. Lula. Lula. Puxa. Puxa para baixo. Erro. Parando. Puxa para baixo. Puxa. Puxa. Frente. Puxa. 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 Agora, não sei o que é. Eu vou até ir lá atrás agora. Muito bom. Vem, minha filha. Vem. Aqui, minha filha. Aí. Vem um pouquinho para mim. Lado para o outro. Quem está na cadeira, lado para o outro. só. Tá? Isso. Vai. Só. Balança. Balança. Tira. Tira. Frente e trás. Frente e trás. Respira. Respira. Sobe. Sobe. É, a Yara está aqui. A Yara, você não sabia que a Yara tinha um canal? É, ela tem. Bora aí com as mamas. Assiste os vídeos lá depois. Sobe. 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 Dois e pega a coxa. Sete. Oito. Só picô. Solta. Gente, quase duas repetições. Dois brilhos de picô. Dois brilhos. Dois brilhos. Ali, ó. Bril capicetas. Vai. Por quê? Ah, não. Não é. Erra. É mil e novecentas. Curtida. Que legal. Vai. Curte aí, gente. Embaixo. Solta. Solta. Isso. Sete. Mais um. Três. Quatro. Cinco. Cinco. Sete. Subiu. Demora que o corpo acostuma a alcançar essa na bola. Eu tô cansado. Viu, meu filho? Eu tô cansado, né? Eu tô cansado, né? Nossa senhora. Vai. 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 Essa aí é uma sua. Vai. Tira o braço. Solta o braço. Vai. Cinco. Seis. Opo. Vai. Vai. Vamos à corridinha. Abriu. Vai. Cinco. Seis. 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 Solta a perna e atira. É isso aí. Vai. Cinco. Jogou. Frente. Vai. Vai. Solta a esquerda. Vai. Isso. Sobe o joelho. Foi. Fechou. Vai. Volta. Sete. Oito. Fecha. Volta. Sobe. Braço. Vai em cima. Sobe. Isso é o colo chinelo de cadeira. Beleza. Depois ela não vai conseguir levantar daqui. Ah, não. Devagar a gente vai levantando. Tira. Dois. Um. Dois. Um. Bate em ponta. Vai. Ponta pra alcanhar. Só mais um pouco e vai. Três. Quatro. Cinco. Sete. Oito. Mais um pouco. Três. Quatro. Isso. Vai. Muito bom. Regente. Segura legal. Vai. Tira. Isso. Botei o abdome mais travado. Puxa. Atres. Chuta. fünf. Seis. Sete. Balançou. Voltou Vem, seu Sabe olhando para a cara Vira, sopa Respira, sopa A solta, respira Sobra quando o dedo bate pra frente A gente já sobe. Frente e trás. Gente, isso era muito gostativo essa aula. Fazia melhor? Fazia, né? Jesus! Essa é muito gostosa. Relaxa. Quem quer comprar bola, sopa, gente. Tá muito barato! Calma! É muito bom! É! Ó! Segurou. Tá? Só esse lado. Espera. Foi! Só um lado. Braço. Puxa. 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 Puxa ao contrário. Junta. Junta. Volta. Vai! Vai! Isso! Vai tomar toda essa região aqui. Esse movimento. Queimar aquele pneuzinho. Nessa aula, além de todos os movimentos, você ainda tem que se vibrar. Onde o abdômen fica preso. Troca o lado. Puxa. E um. Dois. Quadril. 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 Três. E quatro. Puxa. Puxa. Seis. Aí parou. Relaxou. Expira. Atenção. Vai soltar o braço. O braço. O braço vai ficar esticado. A gente vai puxar. Puxa. Foi! As pessoas batendo com o povo. Bate. Bate. Vai. Vai. Força. Vai. No ritmo. Soca e espira. Cinco. Seis. E parou. Relaxou. Respira. Respira. Soca. Isso. Vai. Vai. Cinco. Respira. Respira. Soca. É. Amanhã vamos ver. Vamos ver o que vamos fazer amanhã. Quebrada. Não sei ainda amanhã. Amanhã. Aí. Puxou. E foi. Força. Força. Seis. Seis. Boa noite, Rosenilda. Um beijo, amore. Boa noite, Rosen. Rosenilda Santos. Vai. Vai. Relaxa. Queremos dar um beijo para a Andréia Martins. Que é a dona do Dom Shampoo. Que está assistindo a gente. Beijo, Andréia. Beijo, meu amor. Foi divertida essa sua vida. Vai. Agora. Solta a frente. Tá? Ó. Segura. Puxa. Olha pra frente. Vai mexer todo o abdômen. Puxa. 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 Seis. Vai pegar a força. Vai. Sobe. 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 Vai. Força. Quatro. Cinco. Seis. Aí. Parou. Rebaixou. Uau. Balança. Agora eu vou mostrar a musculatura das costas. Vem se ela vai. Segura. Sobe. Pra trás. Vai. 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 Tira. Vai. 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 Vem se elas saírem o tempo todo. Fica na frente. É uma quebrada. Puxa. Relaxa. Muito bem. Muito bem. Vai. Eu tenho que tirar essa bola pra ela estar bem difícil. Eu tenho que fazer o seu trabalho. Meu clube. Vai. Muito bem. Ó. Bem feito. Aqui! Ah, não! Aqui! Quero dormir! Vai! Não! Vira! Vem as costas na bola, tá? Relaxa! Ai, Nossa Senhora, eu caí! Eu caí! Eu caí! Eu fui te ajudar! Não, não, não! Ai! Ai, não! Porra! Não me faz! Eu caí, Tiago! Vai! Vai! Deita! Como é que eu vou fazer isso? Meu Deus! Vem as barrigas! Ai, Mário! Agora vem com as costas! Agora passa a perna aí! Vai! Faça! Braço na frente! Queixo do pescoço! Ficou! Um! Olha a barriga! Olha a barriga! Vai! 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 Isso! Isso! Como se você quiser se levantar! E vai! Doce e vai para que você vai sentir essa barriga depois? Ai! Meu Deus! Eu não vou sentir que semana passada eu fizesse! Eu já estou com a garrafa de ontem! Ó! Puxou! Isso! Abdominal! Abdomens! Ai, mamãe! Eu quero sair daqui! Você vai sair! Eu quero sair! Isso! Calma! Segura ali! Peraí! Vai dar uma alongada! Parou! Joga o braço para trás! Aí! Estica a perna! Isso! Estica as duas! Estica a outra! Vai! Aí! Não! Isso! Vai! Muito bem! Vai! Achei que é assim! Rápido! Muito bem! Continuando, meninas! Queimando! Quase agora! Vai! Gente! Não dá! Eu gritei de desespero agora! Vai! 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 Vamos! 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 Gente do céu! Que sede! Carona! Alô! Não tem respeito! Oh! Nossa, meu Deus. Olha o próximo. O braço mais aberto. Vamos pegar tudo isso aqui, gente. Solta, solta. Fazer alguma coisa pra não sear. É. Tá louco. Gente do céu. Parece que é mais puxado fazer abdominal na bola. Ah, mas é. É, porque tem vários aqui dentro. Barriga na bola. Aqui, umbigo no pininho. Aí. Aí. Ó. Vai subir. Tá? Lá em cima. Atenção. Cinco. Foi. Um, dois, três, quatro, cinco. Vai pegar a coluna e o cumbum. Dois. Ana Patrícia. De pé, na cadeira e aqui, ó. Bora, Ana Patrícia. Sentada com a mão no queixo, meu Deus. Ah, que coisa. Mais bonitinha. Vai, Ana Patrícia. Arruga pra mim. Fazer o brilho ali. Olha o do tipo. E aí? Vai. Sobe. Sobe. Sete. Parou. Relaxou. É por isso que eu adoro assistir no mix. Tava numa corda. Tava numa corda. Ah, 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 ah. Troca de perna. Vai. Quem tá na cadeira, põe a mão na cadeira e vai. Vai. Ai, não tô mostrando, meu Deus do céu. Força. Porém. Um óbvio. Vai, vai, vai. O importante é que você fez 90% de aula. Seis. Mais um pouco. Vai. Um, dois. Frangado. Daquela franga de... Daquela depressão. Relaxou. Muito bom, muito bom. Tô de olho. Tá bonita. Olha aqui, ó. Brasil e ponto cá. Um de olho no outro. Olha, tô pronto. Põe a mão na cadeira e vai. Pariu. Isso. Você tá dormindo? Oito. Vamos fortalecer o bumbum. Amanhã tem que arrumar minha casa. Eu tô dentro de cá, não. Tem que arrumar minha hoje. Aí, deu. Relaxa, relaxa, ó. Vamos, gente, ninguém, irmãos. Amanhã, vamos ver amanhã o que vai ser. Eu não sei ainda. Eu não ia dar amanhã porque eu ia mexer os dentes, mas não vou poder ainda. Dobrou? Ó, todo mundo vai dar. Foda aí, Ana. Vai. Ai, impossível. Não dá. Não dá pra mexer o bumbum. Oi. Vou te dar um pouco fora do Guaraná, Betiana. Nazaré me mandou. Nossa Senhora, esse Guaraná tá terminado. Nossa Senhora. Aí, misturado. Pode Guaraná. Cinebró, cinebró. Um convite pro servo de desconto, hein? Aí. Ui. Olha só. Manchina, nem apontar fazer essa aula do lugar. Aqui, ó. Mas... Tá? Já tá louco, ó. Moço. É. Só sim, Ana, da segunda passada. Agora não percebido. Segurou? Foi. 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 Isso. Puxa a perninha pro lado, Ana Patrícia. Porque a Patrícia tá na cadeira. Sim. Sim. Ai, falou. Ui. Nossa Senhora. Cadê, gente? Manda curtida aí pro TikTok. Professor Lima ou professora Lima, não sei. Tem ideia, boa noite, João. Pantanal, boa noite. Boa se bem, boa noite. Segura a perna. Foi. O que é que tem que levar? O que tem que ser? Ah, tá bom. O que tem que ser? O que tem que ser jogado na minha roda? E a pessoa é tudo bem. E sai da live, entendeu? Tudo dia. Tudo dia, tem que fazer. Vai. Vai. Uá, meu Deus, relaxa, pode deitar no chão, ainda dá para a sua cadeira, tá, Ana? Ó, deita, aqui, agora, veja a mão no chão, antes de fazer esse movimento, tem que respirar fundo, assoprar fundo, apertar o bumbum, que aí vai subir, tá, ó, respirou, assoprou, travou, subiu, fica lá. Gente, é a primeira aula, eu não faço inteira. Puxa. Meu Deus, Marcelo. É que quem está na cadeira só fica com o quadril lá em cima. Sim, porra. Puxa. Vai. Só dá para fazer se tiver com a mão bem travada no chão. Isso aqui, Regioli. Sete, oito, parou, relaxou. Ah, esse exercício pega tudo isso aqui, ó. Quem inventou a bola foi o gênio para fazer ginástica, viu? É verdade. Né? Agora vai dificultar. Respira. Mais. Assopra. Tirou, puxa. Um. Deus. Dois. Dois. Três. Quatro. Olha o gênio praticando. Cinto. Solta. Sete. Troca a perna. E um. Não, manchinha. A tia, minha. A tia que faz o final inteira. Aê. Ui, relaxa. Vem aqui. Vizuquinha. Vem. Vem. Trouxe. Trouxe. Subiu. Traz aqui. Aperta o joelho no outro. Subiu. Puxou. Um. Dois. Três. Ufa. Vai. Vai. Sete. Deu. Ai, meu pai. Traz aqui pra descansar. Ufa. Caraca. Me pergunto. Não. Vai finalizar? Básico. Foi. Aperta a bola. Vamos. Calma, manchinha. Ó, tô segurando a bola. Força. Vai. Um. Três. Quatro. Cinco. Cinco. Parou. Alonga. Lembrando que essa bola tem o tamanho certo, tá? Tá? Calma, serininha. Cinco centímetros. Solta a bola, gente. Vai. Pode deitar. Cris. Eu já estou indo a minha aula e está muito. Fica aí. Não, faz o movimento agora. Tem que fazer. Não, não sei. Soltar a musculatura que eu fiz ouro. Deixa e faz. É leve. Tem que tirar a mão depois do caminho. O quê? Tem que estar no chão. Quem? Pegar a minha aula. Uma, ela já deita logo. Não? Tá ótima. Relaxa. Abre o meio braço. Respira fundo. Assopra. Ah. Abre, então. Isso. Boa. Vamos intenso nessa de baixo. O quê? Você está doido. Puxa a perna de baixo. Ai, minha perna está pesada. Puxa a perna direita. Boa esquerda. Segura. Flexiona bem o pé lá de baixo, tá? Tic-toc ficou ótimo, gente. Gostei de fazer junto. Foi bom, né? Estica lá. Segura. Olha que susto. Puxa mais. Nossa senhora. Aí, voltou. Deixa essa perna aqui ainda. Puxa lá pra lá. Olha o contrário. Segura. Isso. Para. Que linda. Ou. Deixa as pessoas. Aí, troca de perna. Puxou primeiro. Vamos sentindo um vento maior no lugar que eu não ia sentir. Segura. O vento na área íntima não pode. Esticou. Segura. Segura. Força cervical. Ó, não faz isso, tá, gente? Ó. Força cervical pra encostar no chão. Flexiona o pé lá de baixo. Estica a perna de baixo aí, ó. Isso. Puxa mais. Puxa mais. Mais. Segura. Tá acabando. Aí. Puxa a perna de baixo. Puxa a perna aqui atrás. Segura lá. O alongamento recupera, gente. Por isso que eu puxo a ela pra fazer. Pra dar uma recuperada, tá? Puxa a perna. Puxa lá em cima. Puxa lá em cima. Puxa lá em cima. Puxa. Sendo aí, feliz. Vem pra cá. Puxa. Bunda seca. Vem pra cá. Bunda seca. Sem vergonha. Subiu. Puxa lá em cima. E se sente alongar bem Isso aí, Ana Isso aí Ana tá deitada só olhando, né? Tá boa a ginástica da Ana hoje Tá ótima Relaxa Vai, respira Puxa a cabeça Segura um pouquinho em cima Respira Assopra Respira Assopra De novo, expira E assopra Minha barriga tá tremendo Puxou Trouxe as duas pernas, segurou Respira Assopra De novo Mais uma E de novo Virou de latim Empurra o chão Sentou Aqui Virou, já virou Já virou Vamos subir Respira Assopra É bom Esse fica fofinho, né? É Respira Não consigo o joelho do chão Desse jeito que você tá Assopra Fica mais Nossa, já costumei Tanto fazer isso O Cléber Anda de joelho Eu não consigo Assopra Não dá Mas Empurra Mas o Cléber O treinamento Ele é muito intenso Muito mais do que o nosso Andou, 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 andou Parou Cotovelo no joelho Respira Solta De novo Solta Mais uma Subiu Respirou Assoprou Respirou Respirou Assoprou Abre Olha lá na mão Lá atrás Deixa ela lá pra trás Isso Voltou Alonga bem a cintura aí Suave Respira Assopra Volta Respirou Solta De novo Segura Namastê Parabéns Parabéns Vamos ver o que eu vou fazer amanhã Eu não sei ainda Mas eu não posso pôr muita música Porque no canal da Yara Não tem direito a autoral nenhum Eu não posso fazer isso Não, não, não Tá? Beijo até já Menina Não se preocupar comigo Já volto Até amanhã Menina Ai que gostoso Gente, ó Foi bom, né? Pelo menos Nós jogamos fora Todas as nossas toxinas Gente, de aula pesada Não é leve aula pra bola Gente, eu tô passada Eu não consegui terminar a aula É, a gente acha que Imagina, eu não ia conseguir nunca fazer aqueles abdominais, Mário Não, aqueles Não, mas você fez alguns Deu pra você Pelo menos Iniciar Mas é a falta do treino Mas é muito gostosa a aula Eu adorei Vocês viram? Eu caí da bola Eu caí da bola Eu ia salvar, minha amiga A Cris ali A Cris tá no Tick Tock A Cris é bagulho Obrigado, Cris Obrigado, Adri Campos Adri é Adri Campos, minha amiga Andréia Aparecida Doi o real para o canal Muito obrigada Olha, eu gostei do número que ela do Olha lá, Yara Número 4 Juntando 3 com 1 Aqui, ó Adoro 31 reais Obrigado, Maria Lucineide Luciene, obrigado, amore Cadê a Janete Que perdi então Eu tô passada Batata Se eu não me engano Tiene, me corrija Você foi ginastra Força, viu? Eu acho que ela foi ginastra Ela foi bailarina Tiene é a maior vez Igualzinha do que você Sim, sim, sim Pra vocês verem, gente Parabéns Quando a gente treina Quando a gente se acostuma Bailarina Ela fala Minha Você é nervosa Tiene Não sai da gente Eu costumo dizer, gente Quem fez balé Ela tem muito equilíbrio Faz qualquer coisa Que o balé o tempo todo Muito equilíbrio na nossa vida Cansa demais, Tri Cara, eu não consegui terminar Se eu continuasse Eu ia passar mal Não ia dar Não, mas tá Você parou na hora certa Mas o alongamento É a única coisa Que eu realmente Obrigo com o aluno a fazer É porque você solta Porque assim A gente cria um certo cortisol No nosso corpo Fazendo a ginástica Meu sono, gente Jura Minha vontade Era dormir ali naquele canto Serotonina pura Olha lá Daniela e Salom Eu fiz aquela semana passada De bola Eu senti Que é mais puxada É E quando faz de pé Acredito que queima mais calorias A aula Na realidade Gente, eu achei Bem As duas tem bastante caloria Mas de pé Tem uma intensidade um pouco Maior que você tá lá de pé Só que na bola A quantidade de movimento E a obrigatoriedade De manter alguns Algumas áreas do seu corpo encaixado É maior Do que você de pé Se você desencaixar a barriga Você cai da bola Quando eu cair Entendeu? É isso aí Eu amo as aulas também Eu te equilibrei várias vezes Mas todas as vezes É porque eu tava com a barriga A barriga solta A barriga Na realidade gente Quando a barriga solta O corpo inteiro Dá uma desequilibrada Tá? Essa é a questão Nossa gente Obrigado pelos dois mil likes Ali ó Obrigada gente E aí gente Vamos soltar like aqui também Lembrando que a aula vai ser assim agora E essa aula grande Vai lá no canal Saúde ao Alivre Mas só pra membros Que eu não tô conseguindo colocar Aulas grandes pra todo mundo Não sei Mas até daqui a pouco o YouTube Que era você Bom Enquanto eu não liberar Estou aqui Tá? Beijo gente Muito obrigado E até a próxima Tchau gente Obrigada Viu? Foi ótimo Foi Foi uma delícia Mandar uns beijos aqui Tiem Beijo pra Tiem Pra Alicante Pra Lucie Vieira Quem mais? Quem mais? Pra Rosenilda Quem mais? Tava lá no comecinho Daniela Isanon Rosenilda Santos Ana Espelho Sheila Adjane Carvalho Quem mais? Dona Lourdes Isso Josineide também Beijo Contribuição Rosenilda Eva Costa É isso aí gente Até amanhã hein Tchau gente